Cacau Irônica Oi caninas e caninos! Atendendo a pedidos, hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina. Bom, eu vou afofar a minha caminha, deixar bem confortável. Iai, boa noite! Opa, já é de manhã! Vamos levantar! Agora é hora do meu xixizinho matinal. Ei, isso é muito íntimo! Aí eu ganho um petisco bem gostoso de café da manhã. Mãe, abre a porta da varanda, por favor! Muito obrigada! Todos os dias eu fico deitada aqui nessa poltrona, tomando um solzinho, pensando na vida. E o meu irmão gosta de ficar aqui comigo também. Que tal eu brincar de bolinha? Ei, Todd! Tudo bem, eu vou brincar com esse brinquedo. Ei, de novo! Ah, então eu prefiro um carinho. Ou brincadeiras com o meu irmão. Cocão? Cocão? Ah, te peguei! Eu sou maior, olha! Eu vou te encher de lambidas! Vem aqui! Ah, que fome! Hora do almoço! Uhul! Troca comigo! Uma aguinha pra finalizar! Agora eu vou descansar, dá licença. Um breve cochilo. E meu pai me chamou pra passear! Fui! É só colocar a coleirinha. E parte o rua! Lá, 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 lá! Corridinha! Zeba! Hora de ir pra casa! E beber muita água, né, Todd? Agora eu vou ver um filminho de boa na cama da minha mãe. E depois, banhou! O Todd fica maluco depois do banho. E eu fico... Molhada! Agora é só secar com um secador. Pentear. E hoje eu vou de lacinho laranja. Ui, tô gata! Um perfuminho de pitanga mara. Acho que o Todd não gostou muito do cheiro. Vai se esfregar no sofá, haha! Hora da janta! Yay! E por hoje é só. Vou dormir, caninas. Tchau! É isso aí! Gostou? Inscreva-se no canal, compartilhe e dê um like no vídeo. Um beijo e uma alumbida! Tchau! Tchau!